Eu vou agora, então, convidar a doutora Eliana Dourado, do CONAS, a doutora Eliana, ela é médica, também com especialização em administração de serviços de saúde em saúde pública e assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E ela vem nos trazer a perspectiva de como o CONAS tem orientado a integração entre níveis de atenção para o combate ao câncer no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, doutora Eliana. Nós aqui agradecemos aí essa possibilidade de estar participando e, na verdade, cada fórum é também um processo importante de interlocução com vocês todos e um processo de aprendizado também para todos nós. Eu falo aqui mais na condição de representação da gestão estadual do SUS, já na medida em que o CONAS representa as 27 secretarias estaduais de saúde. Eu acho que nas falas que me antecederam, meus colegas, ficou muito claro a questão da importância epidemiológica do câncer no país, ao contrário de outras doenças. A tendência é de aumento do câncer no país, a tendência é de aumento do número de casos, isso está dado pelo INCA, e reconhecer a magnitude desse problema como problema de saúde pública. O que o CONAS tem preconizado e está no nosso dia a dia, na nossa agenda de prioridades em relação ao controle do câncer, é trabalhar efetivamente o reconhecimento de que o câncer é uma doença crônica, obviamente que ele tem agudizações, e a gente tem um sistema de saúde público que, a despeito de ter evoluído de uma forma bastante importante nos anos desde a implementação e implantação do SUS, ele ainda, a prevalência ainda é de organização do serviço para atender as condições agudas, então muitas vezes condições crônicas, vidas crônicas, elas acabam sendo atendidas em unidades de pronto-socorro e muitas vezes a porta de entrada passa a ser, então, a rede de urgência, né? Então, a ideia do CONAS, que a gente tem perseguido e a gente tem trabalhado isso junto com as Secretarias Estaduais de Saúde, e isso está muito demonstrado aí, tanto na fala da CESAB, né? Da Alcina, quanto da Secretaria de Estado de Saúde aí de São Paulo, é reorientar o modelo de atenção às pessoas com doenças crônicas e nesse contexto aí se insere o câncer, né? Um outro desafio muito grande e importante que nos atormenta todos os dias e tal é o financiamento tripartite, né? Cada vez mais estados e municípios vêm aportando recursos consideráveis na atenção à saúde e a gente assiste uma redução significativa de financiamento da esfera federal. A gente sabe que, ao longo dos anos, o financiamento principalmente da atenção especializada e da dita alta complexidade era feito basicamente pelo Ministério da Saúde, mas isso a gente vem acompanhando e constatando de que esse financiamento cada vez mais vem sendo insuficiente e aí os estados e municípios têm entrado um aporte significativo aí do financiamento através do Tesouro Estadual para fazer frente, então, a um modelo de atenção que todas as secretarias, a maioria delas já tem ciência de que precisa ser reorientado para atender as pessoas com condições crônicas, incluindo aí o câncer, né? Uma outra questão que é de suma importância, que foi colocada aí também pelos colegas que me antecederam, é a questão da formação e qualificação dos profissionais. E quando a gente fala qualificação dos profissionais, a gente não está falando somente dos especialistas, isso é importante, precisa ser ampliado, nós temos um país de dimensões continentais, mas se o profissional da atenção especializada não fizer a interlocução, não se aproximar do profissional da atenção primária, que é onde a nossa rede começa, é a porta de entrada de um sistema de saúde onde se trabalha em rede, e se a nível de atenção secundária especializada, tanto ambulatorial como hospitalar, não desse suporte também para os profissionais da atenção primária, a gente vai cada vez mais enxugar a gênera. Eu acho que não adianta, de certa forma, aqui radicalizando, falar em medidas de prevenção e promoção da saúde sem que a gente tenha uma atenção primária efetivamente fortalecida, e onde o primeiro nível de atenção tenha possibilidades, não só do ponto de vista da sua capacitação, como de incorporação de mais algumas tecnologias para poder fazer o enfrentamento à questão do câncer. Os pacientes estão chegando no nível de atenção mais especializada, mais da alta complexidade, como eu disse os colegas que antecederam, já em estadiamento já bastante avançados, e isso, em parte, é decorrente aí nos últimos anos, pela questão da pandemia, pelo Covid, mas, em parte, eu não sei se esse cenário mudaria, mesmo não tendo um cenário de pandemia. A gente tem um gargalo muito grande, e isso, efetivamente, nós temos discutido muito com o Ministério da Saúde, porque o sistema é tripartite, ele não é um sistema que é só da gestão estadual, só da gestão municipal, toda a interlocução de uma política dessa abrangência, uma política nacional, é discutida e pactuada de forma tripartite, e a política nacional, ela é boa, mas ela tem um grande gargalo, que é a média complexidade. A gente deixa muito a desejar a questão do apoio diagnóstico e terapeuta, tanto na atenção primária, quanto na própria atenção especializada, de forma que os pacientes que tivessem acesso a, realmente, um diagnóstico e um tratamento efetivo, chegassem a tempo razoável, bom, para o tratamento cirúrgico ou oncológico na alta complexidade. Enquanto isso não se dá, as pessoas continuam batendo nas centrais de regulação, as pessoas estão nas centrais de regulação, aguardando apoio diagnóstico ou consultas em especialistas, e quando eles conseguem fazer o diagnóstico, eles já chegam no NACOM, no TACOM, que, obviamente, não está localizado em todos os locais, nem em todas as regiões do Brasil. O Brasil é um país continental, nos preocupa de forma, assim, bastante grande o vazio assistencial, principalmente na região norte do Brasil, onde acesso à maioria de procedimentos ainda não é possível se fazer. Então, também tem uma regulação da Central Nacional de Regulação, mas a fila também para outros estados continua, porque os estados onde tem a alta complexidade também estão aborratados com sua própria demanda. Então, assim, é um panorama que nós visualizamos, e para 2030, se a gente não atacar diretamente as causas, e se a gente não enfrentar os desafios de discutir um modelo de atenção à saúde muito apoiado em condições agudas e com uma fragmentação tão grande, onde os níveis não se conversam, os profissionais não falam a mesma linguagem, os profissionais da atenção primária ainda não estão qualificados para fazer frente a essa demanda, nós não teremos sucesso nessa empreitada até 2030. Mas a gente tem esperança, e o Conais trabalha para isso, para que a gente possa chegar lá adiante, se isso está enraizado mesmo no DNA do Conais, da gente trabalhar fortemente na atuação às condições crônicas e a partir, então, da articulação dos diversos pontos de atenção, isso em rede, que já está também estabelecido em normativa. Tá bom? Obrigada. Eu fico por aqui, fico à disposição para auxiliar. Ótimo. Muito obrigado, doutora Eliana Dourado. Muito alinhado também ao que a gente já tem discutido, foi trazido, inclusive, acho que uma das suas reflexões sobre a necessidade de descentralização dos serviços oncológicos, isso a gente discutiu um pouco em novembro, e é claro que esses modelos, acho que eles precisam ser conhecidos como o que a gente acabou de ver da Bahia, que a senhora Alcina nos apresentou, para que isso possa, obviamente, se fortalecer e otimizar pelo país, assim como a capacitação e, na realidade, a instrumentalização da atenção primária, porque acho que cobrar a atenção primária, a gente tem discutido muito o papel da atenção primária como absolutamente fundamental, mas muitas vezes se cobra a atenção primária, mas não se prepara adequadamente ou não se fornece o instrumental, e acho que a senhora traz elementos aí muito importantes nesse sentido, de que, é claro, os estados têm seu papel, os municípios têm seu papel, mas o Ministério da Saúde também tem seu papel aí nesse modelo tripartite no país. Muito obrigado, então, por sua apresentação.